Música Adoro a moda, gente, a moda desde quando eu era pequenininha, com 7 anos já via na TV Mandava a minha costureira fazer uns modelitos que eu gostava Isso no sítio, tudo que eu via na TV eu queria copiar O meu estilo sempre foi muito mais pro clássico, por incrível que pareça Sempre tive roupa bem cortada, não gosto de roupa muito curta Mas eu adoro também um jeans, uma calça branca, sabe? Uma camisa branca Procurar saber qual é o seu estilo, cada um tem o seu, não adianta você copiar as pessoas E aí, querido, pronto, qualquer roupa vai ficar bonita Hoje eu estou de Odyssey, Louboutin e bolsinha Chanel Ai, o badalo da moda é você estar em Paris, toda de Chanel, tomando champanhe no Clasar Adoro Um hello da moda é aquela pessoa acima do peso, com aquelas roupas grudadas, é horrível Ai, por favor, uma tacinha enquanto a gente vai falando Ai, estou muito cansada Eu acho que quem deveria estar dentro do helicóptero, fazendo badalo com a Narcisa, não era eu, sabe quem? A brunete, pra ver os cabelos dela assim, ah, Barbie Ia ser muito engraçado Tchau, gente, hello, agora eu preciso ir Beijo Obrigada Tchau 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 Tchau